Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro, sobre o PARTE, nós temos vindo a colocar a necessidade de consolidar este programa, de assegurar o seu financiamento para deixar de estar dependente do Orçamento de Estado. É reconhecida esta necessidade, mas neste Orçamento de Estado este problema continua a não estar resolvido e, portanto, ou esta questão continua a não estar resolvida e, portanto, queria perguntar quando é que o Governo pretende, de facto, ultrapassar esta dificuldade, até porque temos tido várias propostas neste sentido, têm sido rejeitadas, mas este era um dos aspectos. A segunda questão prende-se com a promoção da utilização de transporte público. Eu recordo que o Sr. Ministro fazia referência, ainda inclusivamente, na última discussão do Orçamento, de que o objetivo do Governo era o alargamento da oferta de transporte público. É verdade que há muitas regiões do país em que o transporte é insuficiente. Mas, Sr. Ministro, gostaria de perguntar o que é que avançou, entretanto, relativamente a esta matéria, porque é necessário alargar a oferta de transporte público, é verdade, consideramos que é necessário também avançar no sentido de alcançar a gratuidade do passo social. O PCP vai avançar com propostas concretas. Passo social 20€, a redução do seu valor para 20€, a gratuidade do passo para os jovens com até aos 18 anos, estudantes e pessoas com 65 ou mais anos, um passo social de 40€ para implementar no transporte ferroviário, exceptuando o longo curso, sempre que existam, alternativas e a manutenção do preço dos bilhetes. As verbas que nós vemos no Orçamento do Estado é a mesma de 2022, como é que o Governo pretende, de facto, garantir este alargamento da oferta de público a transporte e como é que o Governo também se acompanha ou não estas propostas do PCP relativamente aos preços do passo. Sobre a Transtejo-Soflusa, Sr. Ministro, se nós olharmos, formos ao sítio da internet da Transtejo-Soflusa, diariamente vemos que há supressões de carreiras, em várias ligações, Cacilhas-Caixodré, Seixal-Caixodré, Montijo-Caixodré, e a verdade é que de janeiro ao outubro de 2022 foram suprimidas mais de 5 mil carreiras na Transtejo, mais de 4 mil carreiras na Soflusa. Temos alertado sistematicamente, vou terminar, Sr. Presidente, temos alertado sistematicamente para o desinvestimento na Estratégia Soflusa, que prende-se com as questões da conservação e da manutenção dos navios, prende-se com a necessidade de reforçar o número de trabalhadores. E, portanto, a questão que queria deixar é como e quando é que o Governo vai resolver definitivamente este problema. Tchau! Música Obrigado.